Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Na verdade, mais um vídeo de unboxing, né, caras? Meu, chegou uma peça aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Arrgh! Pesadíssima! Mano, enorme, enorme, chegou uma caixa enorme E de uma peça que eu queria muito, velho, muito! Embora seja um game que eu quase não trago aqui no canal, eu tô inspirado, né, a jogar Tava lendo sobre a lore do game, fui pesquisar edições de colecionador E quando eu vi essa história, eu falei, meu Deus, cara, eu preciso, eu preciso Achei uma ousada, claro, porque novo não dá pra comprar Tinha um maninho que tava vendendo, né, na internet por um preço muito, muito baixo E eu falei, cara, é agora! E já que ela chegou, eu gostaria de mostrar pra vocês a versão Apollyon de colecionador For Honor Então vamos lá, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu... Eu não tenho muita paciência pra abrir caixa, não, tá, hein? Então já vamos arrebentar tudo que tem que arrebentar aqui Ó, como eu falei pra vocês, é uma peça ousada Então ela não veio com a caixa original, né, da edição de colecionador Então, só pra vocês terem uma ideia, tá passando aí na tela Essa seria a caixa, né, da edição, tudo bonitinho Como deveria ser, né, mas não é o caso aqui Uou! Coisinhas, coisinhas, olha aí Aqui O game For Honor, olha só Caraca, depois eu vou mostrar Mostrar certinho pra vocês Só esconder o código aqui Mas, ó, tá aí Dá pra ver, né? Aqui E meu Deus do céu, o bagulho é grande, galera O negócio é enorme Tem mais plástico bolha aqui Vou tirar isso Galera do céu Então, pra você É importante Vê Vê Meu Deus do céu, peraí, 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 cuidando Galera, saca só, meu Deus, mano, como é enorme, tá aí, mano, Apolion Eu não sei se fala certo, Apolion ou Apolion, não sei o nome, a maneira correta de pronunciar Cara, pesadíssimo, muito lindo, deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver aqui embaixo, ah, aqui embaixo vem o selinho, tudo certinho For Honor e Ubisoft Collectibles, eu acho que sim, né, bom, tá aí Aqui tem capacetes, né, o elmo dos três tipos de personagens centrais, né, que são samurais, cavaleiros, vikings Ela tá pisando no elmo do Warden, eu acho que é isso Saca só, essa beleza Aqui tem capacetes, né, que é isso Tá, vamos dar uma olhada aqui então No game, né, veio o game Eu acho que o dono já usou esses códigos, mano Mas pra não meter o louco, né, ó Vem uns códigos aqui Mais algumas propagandinhas O game Beleza Eu não tinha For Honor, tá galera, não tem Agora eu vou poder estar trazendo conteúdo pra vocês E aqui veio algumas coisas, mano Vamos dar uma olhada nesse aqui Deixa eu ver isso aqui Ah, olha só, Black Story Aqui tá contando a história da personagem, né É uma vilã, tá pessoal Olha aí Olha aí, que massa Bom, vou deixar aqui de lado Caramba, aqui veio tipo um pôster Olha aí, pessoal Tipo um pôster dela, né Na mesma posição que ela está aqui na estátua Olha aí Cara, que peça linda Meu Deus do céu Que peça linda Que peça linda Vou colocar aqui, né Vou colocar aqui de lado Honestamente É mais bonito do que eu pensava, mano São muitos detalhes Eu vou estar mostrando agora E mais uma, se eu não me engano Se eu não me engano Que é aquela que tem os três capacetes, né Os três elmos Vocês estão vendo aí na edição Mas essa daí eu não encontro de jeito nenhum, mano Mas ó, essa daqui Eu nem sabia que existia Quando eu descobri Fui atrás Acabei encontrando o maninho Que estava vendendo, meu Bom Tá aí pra coleção Vai com certeza Abrilhantar o setup aqui E tô feliz, mano Tô feliz pra caramba Obrigado por tudo Por terem acompanhado Beijão pra vocês Até a próxima, galera Tchau